Olá, sou Fábio Fernandes, auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro e nesse vídeo, que é uma iniciativa da Escola de Contas e Gestão do Tribunal, eu vou tratar das falhas mais recorrentes no envio dos atos de que tratam a Deliberação 260 de 2013, que são as concessões de aposentadoria, pensões, reformas, transferências para reserva remunerada e as revisões que alterem ou a fundamentação legal do benefício ou a fixação de proventos, atos esses que são de encaminhamento obrigatório e sujeitos a registro na forma da Constituição. Pois bem, o objetivo é tentar reduzir ao máximo o retrabalho e tornar efetivo o nosso trabalho, nessa via de mão dupla, nessa comunicação constante que nós temos. o órgão concedente do benefício, que é aquele que defere o benefício num primeiro momento e ele já passa a surtir efeitos, já gera efeitos no mundo jurídico e, posteriormente, o Tribunal de Contas exerce um controle de legalidade a fim de homologar, não é o termo correto, é muito visto esse termo, mas é como se fosse uma homologação. Dentro daquela teoria do ato complexo que o Supremo Tribunal Federal ainda defende, apesar de contestada, é como se fosse um ato onde ele só é formado quando a segunda vontade se manifesta. Então, a primeira é a do órgão concedente, a segunda é do Tribunal de Contas. Então, o caminho que se espera num processo desses é que ele tenha o registro o mais breve possível. A gente tem sensibilidade, tem ciência de que são verbas de caráter alimentar, que são cuidados nesses processos, que muitas vezes é a única fonte de sustento do beneficiário. Então, a gente tenta trabalhar ao máximo para que o processo tenha esse sucesso, que ele tenha esse rito breve e que seja concluído, ao final, o plenário vote por uma decisão de registro, não por uma recusa de registro. Essa que causa uma medida tão radical que pode causar até um corte de um pagamento de benefício. Então, nesse vídeo, eu listei sete pontos que especificamente tentam evitar esse tipo de ocorrência. Então, eu vou listar rapidamente, vamos começar a tratar, mas sem profundidade em relação a mérito. A ideia aqui não é isso, não é essa, não é tratar da matéria em si. Eu estou pressupondo que a pessoa que está assistindo esse vídeo, você que está me vendo agora e se interessou pelo tema, você seja usuário da Deliberação 2006-2013, ou esteja para iniciar o uso do sistema, para fazer essas remessas, ou mesmo para responder ofícios do tribunal, atendimento a diligências emanadas tanto do corpo instrutivo quanto do plenário. Então, rapidamente, eu vou falar sobre fundamentação concessória, data de validade, requerimento, declaração de acumulação, ciência ou interessado, a forma correta de atendimento a ofícios e diligências em geral, no sentido amplo do que do tribunal, que são vários, eu vou comentar isso rapidamente também. E, por fim, em relação ao módulo em geral, usabilidade, umas funções novas que algumas pessoas não conhecem, e são muito úteis. Sempre no intuito de melhorar esse fluxo, e a gente conseguir, então, sucesso nesses processos. Bom, o primeiro ponto, eu gosto sempre, por mais que pareça trivial, mas é muito importante destacar o seguinte, como se trata de um envio de algo que já está gerando efeitos, e o tribunal tem que ratificar a legalidade desse ato, não basta que o lançamento dos dados ocorra, a gente precisa da documentação do suporte. E essa é uma falha muito comum. Apesar dela ser básica, base lá, ela se repete muito. Então, daí eu vou ressaltar a importância. Todo direito, toda vantagem, tem que ser suportada por alguma documentação. Por exemplo, se for uma incorporação de um cargo comissionado, onde isso seja permitido. Hoje, até aquela emenda 103, a reforma da Previdência, não mais. Mas, porém, quem já tinha alcançado alguma incorporação anteriormente, ainda pode se valer dessa vantagem no cálculo de proventos. Por exemplo, se for alguém que tenha integralidade, você vai ter na composição aquela verba. Porém, o que a gente precisa? Da demonstração que os requisitos legais foram cumpridos. E volta e meia pegamos processos, onde a verba consta na composição de proventos, e não temos ali um demonstrativo do tempo de percepção, informação se houve contribuição previdenciária ou não. Tudo isso é importante. Caso contrário, a gente vai ter que fazer uma diligência, e o processo que, a princípio, consagra uma concessão correta, uma quantificação correta, não terá um registro de primeira vez, e terá que gerar um retrabalho para todos nós, por conta de deficiência documental, na demonstração desses direitos. Da mesma forma, uma averbação. Se alguém trouxe um tempo de um outro vínculo, de algum outro regime, seja próprio, seja geral, de Previdência Social, tem que estar suportado pela certidão. Essa é a forma clássica de comprovação. E, por vezes, também esse documento está faltando. Então, da mesma forma, tem-se uma diligência, ao invés de uma sugestão de registro ao plenário. Então, uma vez pontuado isso, vamos tratar dos pontos que eu relacionei lá atrás. Primeiro, fundamentação concessória. Essa é a premissa básica. Se alguém nos informa uma fundamentação errônea, todo o resto fica prejudicado. Não é uma mera falha formal. Toda a base da análise pressupõe uma regra e uma modalidade, a conjugação de uma regra e uma modalidade. Então, se ela é informada de forma equivocada, já fica muito prejudicada a nossa análise. Ainda que os PDFs, os documentos digitalizados, traduzam ali a realidade. Porque a gente, cada vez mais, está migrando a análise meramente documental para análise de dados. O volume do nosso trabalho exige isso. A limitação de recursos. Não são só os direcionados que têm carência de pessoal. O Tribunal de Contas também tem. Não há problema algum a gente dizer isso. Pelo contrário, isso é algo até interessante. Isso nos motiva a buscar soluções. E a solução, numa era de análise de dados, é cada vez mais dar valor aos dados. E a gente percebe muito que no sistema, os dados, eles pecam. Eles não refletem o que a documentação traz. Então, por exemplo, às vezes nós temos uma aposentadoria voluntária e nos dados alguém preenche a modalidade de uma compulsória ou de algo que não tem relação nenhuma. Eu não estaria falando dos erros grosseiros, porque às vezes a gente pega uma reforma, que é uma transferência, e o módulo escolhido foi o módulo errado. Eu estou já centrando, por exemplo, no exemplo de uma aposentadoria. Se você escolhe, por exemplo, equivocadamente, uma aposentadoria de magistério, coloca uma aposentadoria do servidor, em geral, que não seja de professor, o campo de declaração de magistério não vai abrir. Então, essa documentação não vem. Então, obviamente, teremos o quê? Mais uma diligência. Aquilo que a gente sempre procura evitar, porque no nascedor houve uma escolha errada. Então, o alerta que fica em relação à fundamentação é que a regra e a modalidade escolhidas sejam realmente lançadas no sistema. E, passando ao segundo ponto, que haja congruência entre essas escolhas. O segundo é a data de validade. Da mesma forma que na fundamentação, a gente vê muita data de validade incorreta. Então, por exemplo, dependendo da modalidade e dependendo da legislação do ente, você pode ter como data de validade a data de publicação do ato concessório, ou a data do requerimento do afastamento antecipado do servidor. Pode ser a data do laudo médico, no caso de uma invalidez. Pode ser a data onde o servidor completou 75 anos, no caso da compulsória. Então, a gente precisa também que essa data seja corretamente indicada e o seu fundamento legal também, para que, cada vez mais, repito, numa análise de dados, a gente tenha congruência. Caso contrário, numa primeira análise, vai gerar uma desconformidade em algo que poderia estar legal, eventualmente está legal, a concessão atendeu todos os requisitos, porém os dados, mais uma vez, equivocados, não nos levam a essa conclusão num primeiro exame. Outro ponto, requerimento. Nas voluntárias, aposentadorias voluntárias, é muito comum que o requerimento seja genérico além da conta. O servidor, o ideal é que ele tenha todas as opções que ele cumpre ali disponíveis para ele fazer a marcação. Um formulário simples, ele lança ali um X, assinala a opção que ele quer. Para isso, o órgão concedente deve, acho que existe um dever de informação aí, até mesmo para evitar que o servidor se arrependa posteriormente da escolha que fez. Como no campo do direito civil, do vício de consentimento, uma escolha deve ser refletida. Ela deve ter o máximo de apoio do órgão jurisdicionado para que o servidor, nesse momento, consiga escolher aquela regra que, dentro da realidade, lhe traga o que ele procura. Até porque não temos premissas. Aquela premissa de que paridade e integralidade é melhor do que sair por um cálculo pela média com reajustes pelo artigo 40, parágrafo 8º da Constituição, que são os reajustes para a preservação do valor real do benefício, não necessariamente a integralidade e a paridade são melhores. Porque, ainda mais num cenário onde tem poucos reajustes, no caso do Estado do Rio de Janeiro, regime de recuperação fiscal, onde não se vislumbra aumentos a curto prazo, pode ser que, no caso concreto, um servidor prefira, ainda que ele tenha direito a uma regra de transição, pode ser que ele prefira sair pela regra permanente. E o requerimento tem que prever essa possibilidade. Então, o ideal é que tenha, realmente, ali as múltiplas opções que ele cumpre. E o ideal, melhor ainda, é se puder fazer já uma previsão daquilo que ele poderá conquistar a curto prazo, eventualmente, com mais um mês ou mais um ano de trabalho, ele poderá ter à disposição uma nova opção de regra, ou até mesmo de modalidade. Mas, no caso, estou tratando de voluntária. Uma nova regra que ele seja mais benéfica. É bom que isso esteja refletido. E muitos órgãos fazem isso. Porém, outros tantos não fazem. E isso acaba, às vezes, nos levando a fazer a diligência de um processo onde a gente verifica que o cálculo, eventualmente, não foi benéfico. Pelo contrário, foi prejudicial ao servidor. Uma diferença, às vezes, de R$ 500, R$ 1.000, R$ 2.000. A gente não sabe dizer se o servidor abriu mão porque, a longo prazo, ele vislumbrou um ganho num município, por exemplo, onde a política de reajuste seja muito distante uma da outra. Ele, eventualmente, já percebe que vai ficar ali talvez mais de 5, 6 anos sem um reajuste e enxerga naquele reajuste anual que o artigo 40, parágrafo 8º, lhe assegura uma vantagem que, daqui a alguns anos, ele vai ter um benefício de maior valor do que se ficasse alcançando uma paridade que nunca vem. Uma vinculação aos ativos, os ativos com salários congelados, automaticamente, os aposentados também. Então, para evitar isso tudo, a gente faz a seguinte recomendação que tenha realmente uma orientação no formulário completo para o servidor fazer a melhor escolha, a escolha refletida, a escolha com a informação que ele merece receber. Caso contrário, a gente pode diligenciar só por isso, só por uma deficiência no requerimento. E a gente não tem a certeza de que aquilo que foi lançado no autoconcessório reflete a escolha que ele poderia ter, a melhor escolha que ele poderia ter dentro do cenário que se abre para ele após a vida funcional. Mais um ponto seria em relação à ciência ao servidor. Outro ponto também que a gente verifica que os judicionários por vezes pecam, às vezes por não entender a razão da ciência ao servidor, às vezes por indisponibilidade de recursos. A gente volta e meia recebe esse tipo de argumento. Ah, não podemos cientificar o servidor porque não havia verba para encaminhamento via postal. Ou a gente tentou falar com o servidor e os dados dele de contato não estavam atualizados. Então, em relação a isso, só para pontuar o que o plenário da casa entende, qualquer falha, qualquer situação, um mero saneamento, mas que possa importar em risco e potencial prejuízo ao beneficiário, ao titular do benefício em questão que está sendo analisado, ele deve ser chamado aos autos. Esse é o posicionamento do plenário. Por quê? Para que ele possa exercer o contraditório e a ampla defesa o quanto antes. Então, até porque também o órgão nem sempre tem condições de atender a diligência tão bem como o servidor. Pode ser uma documentação que esteja sendo pedida e o servidor consegue produzí-la ou juntá-la com maior facilidade. Então, é bom que o servidor tenha também. Não é só para evitar a surpresa, a surpresa negativa de alguém que já está em casa recebendo o benefício, receber uma comunicação onde o órgão procedente diz que o Tribunal de Contas viu alguma irregularidade em algo que lá atrás foi tido como legal. Então, tenta-se evitar isso. Mas, como o servidor tem direito, é prudente que ele seja chamado para influenciar no resultado do processo, inclusive, a gente sempre recomenda que esses ônus, cada um cumpra com o seu ônus. O servidor tem ônus de manter o seu cadastro atualizado, manter-se disponível para um eventual contato. E, da mesma forma, o órgão procedente ele tem a obrigação de fazer o controle disso, de fazer verificações periódicas e buscar manter atualizados os cadastros. Para que, num momento desse, onde o tribunal eventualmente peça ao órgão de origem que chame aos autos o interessado, não se tenha como resposta uma negativa. porém, se com todo esse cuidado, ainda assim, não conseguisse localizar o servidor, a gente lembra o seguinte, melhor do que não tentar e simplesmente dar como terminado essa diligência que foi determinada, o importante é que sejam enviados os esforços, o máximo de esforços possível, para então, em último caso, na frustração da tentativa completa mesmo, que seja reduzido a termo e juntado aos autos pelo servidor do órgão, do órgão concedente ou do que mantém os benefícios, o Instituto de Previdência, o que for, que ele reduz a termo essa informação. Porque nós, servidores, que não somos cartorários, nem oficiais de registro, nós não temos a fé pública, mas temos fé de ofício. Os atos que produzimos têm aquela presunção que todo ato administrativo goza, tem a presunção de legitimidade, veracidade, então a gente pode reduzir a termo e dizer foram efetuadas tentativas postais, telefônicas, não ogramos êxito. Ou o servidor foi localizado, falamos por ele, vira telefone, ele disse que compareceria ao órgão, mas não compareceu até a data X, a data limite de cumprimento da diligência. Isso tudo nos ajuda até a tranquilidade de que quando fomos, se eventualmente chegar ao ponto de sair alguma recusa de registro nesse processo, a gente sabe que o servidor teve a chance de se manifestar, porém optou por não fazê-lo. Então é uma pontuação importante isso. Cuidado com os ônibus, cada um cuida da atualização, o servidor interessado direto tem que trazer essa atualização, ou algum por sua vez tem que instalar a fazer, tem que instituir procedimentos para isso. E em último caso, que seja reduzida a ter uma tentativa e dizer-se que se for o caso eventualmente não houve sucesso, dizer isso. Lembrando que hoje em dia, já há algum tempo na verdade, até a justiça usa o WhatsApp para fins de intimação. Então, qualquer forma válida, ainda que por meio digital, mas que consiga provar nem equivocamente o recebimento, ela é válida, pode ser trazida aos altos. Em relação ao próximo ponto, seria a declaração de acumulação. A declaração de acumulação, ela é um documento obrigatório, está lá nos anexos da Deliberação 260, está bem detalhada como é que ela deve ser, mas também não é incomum, por isso eu estou trazendo aqui nos sete principais pontos que geraram a necessidade desse vídeo, que seria simplesmente seguir o que o anexo diz. O que o anexo pede? Que tenha a declaração do servidor e da autoridade competente também. Voltamente, não tem essa da autoridade. E a do servidor, eventualmente também, ela não cerca todas as possibilidades. O servidor tem que se responsabilizar, no caso de ele não ter acumulação, ele tem que dizer que não detém, em regime de acumulação, remuneração de emprego, cargo ou função pública, concomitantemente com algum provento recebido de artigo 40 da Constituição, ou mais de uma aposentadoria correndo a conta de regime próprio de previdência. Ele tem que dizer isso. E também a autoridade competente tem que afirmar se essa acumulação declarada, ela, se no caso de acumulação ser, de existir uma acumulação, ela tem que dizer se ela é lícita ou não. Não basta repetir os termos, não basta ela dizer algo genérico como reconheço a acumulação. Não, o que o tribunal pede é que essa verificação seja feita lá na origem, no momento originário da concessão do benefício. Então, a contabilidade realmente tem que se manifestar em relação a isso. E, para ajudar o jurisdicionado nessa tarefa, lembrando que é relativamente recente essa funcionalidade, mas dentro do módulo do sistema ETC, no módulo da Deliberação 2006, no canto superior direito da tela há um sinalzinho de mais. É por ali, inclusive, que se envia a documentação complementar. Quem já é usuário há bastante tempo conhece isso, conhece esse caminho. Porém, relativamente recente foi a inserção de dois campos novos, um em relação à acumulação, que se chama Consulta Vínculos. Então, ali tem uma base de dados extraídas das folhas de pagamento que os jurisdicionados mandam regularmente, mensalmente, ou quando houver alguma folha complementar também, eles têm que mandar ao tribunal. Isso desde o final de 2018. E nós temos, então, com cima dessa base, lembrando que a base de dados do tribunal exclui o município do Rio de Janeiro, que a jurisdição é, no caso, é do TCM, Tribunal de Contas do Município. E também que a gente ainda está firmando convênios, então não temos outros estados, a base é federal, porém, só em ter a totalidade dos municípios, repito, exceto a capital, do estado do Rio de Janeiro, já dá um instrumento de consulta para que os jurisdicionados possam fazer uma pesquisa e, eventualmente, já verificar ali no início qualquer declaração falsa, qualquer omissão que o servidor possa, em que ele possa incorrer. Então, fica aí essa dica de em relação a usar o sistema para esse tipo de busca. Assim como também foi inserida ali no mesmo botão mais, ali do canto superior direito do módulo, foi inserida uma busca em relação ao resultado do processo, desses processos da deliberação dos meias zero. Por ali, é possível verificar se o processo já teve registro, se já foi recusado ou se ele consta como sem decisão ainda. Então, a ferramenta interessante auxilia, por exemplo, na organização dos processos já tomados a uma compensação previdenciária, já registrados. É mais um caminho, é mais uma ferramenta que o tribunal preparou para auxiliar os órgãos jurisdicionados com quem a gente trata sobre os atos da deliberação dos meias zero. Mas, voltando à declaração de acumulação, é importante, então, que tenham as duas declarações. Se o servidor não acumula, que ele, então, diga especificamente que não acumula situação de remuneração comprovente, lembrando que a Constituição trata ali as exceções, então, se tiver uma acumulação lícita, ok, sem problemas, aí é o segundo caso, o servidor declara a acumulação que ele mantém, diz o cargo, diz o órgão e a compatibilidade de horário, também é um requisito constitucional que deve ser observado com o estado da declaração. E a autoridade competente deve, então, se for o caso, ratificar o que foi dito pelo servidor manifestando expressamente sobre a licitude dessa acumulação. E não simplesmente lavando as mãos, repetindo, como a gente acaba vendo às vezes, e por isso, novamente, deixamos de, às vezes, registrar um processo, a acumulação é lícita ou nem existe, e a gente acaba dirigenciando para a autoridade competente complementar, então, essa manifestação na forma da deliberação dos meias zero. Outro ponto que eu me propus a falar aqui foi em relação à forma de atendimento às diligências emanadas do tribunal. Eu já adiantei que, em vídeo de documentação complementar, o caminho é o canto superior direito no botão mais do módulo da dois meias zero. Porém, se for uma resposta ofício, dentro do sistema ETCE existe um módulo que é exatamente o nome é esse, resposta ofício. Por ali, a pessoa coloca o número do ofício, a referência do processo e manda para a gente a documentação com a sua resposta. Pode ser uma resposta a uma expedição de ofício senador, que é uma figura relativamente nova, onde o corpo instrutivo, sem passar pelo plenário, faz essa comunicação direta com o direito do senado na tentativa de elucinar alguma dúvida ou mesmo questionar alguma questão de mérito, sempre em busca do saneamento do processo que ele tenha a vida curta, o mais breve possível, obter o registro. Então, esse envio de resposta ofício tem um módulo específico. Documentação complementar é ali também no próprio módulo da deliberação 260. Na resposta do ofício, se você responde então à expedição do ofício senador, comunicações, notificações, basicamente são essas formas que os direcionários são chamados a se manifestar nos autos. E lembrando que o mau uso pode acarretar uma não localização e uma não juntada do documento pertinente. Então, eventualmente, alguém responde a um ofício constituindo um processo de revisão. A gente já verificou isso. O processo de revisão vai ficar na nossa caixa de trabalho aguardando o momento de ser instruído. E a gente não vai saber que, pelo uso inadequado do instrumento, ali contém uma resposta. Se for uma notificação, por exemplo, pode até ser já uma aplicação de multa de algo que o direcionado, o gestor notificado ali no caso, ele foi cientificado, ele se propôs a responder o fez, porém por via errada. E isso, eventualmente, pode causar algum transtorno. A gente pode, até posteriormente, corrigir esse erro, mas isso prejudica a marcha do processo, a duração razoável do processo que se espera, a economia processual, a efetividade, enfim, todos os princípios condicionais que a gente tenta trabalhar juntamente com a nossa tarefa árdua de muitos benefícios, tanto o Tribunal de Contas recebendo muitos processos, como os entes também com muitos benefícios para gerir, também imaginam que o processo devam ter uma vida breve e, eventualmente, se prolonga por conta de um erro desses. Por isso, o alerta fica aqui também registrado. Em relação, então, acho que aos pontos que a gente poderia ter como facilitadores e promovedores, promotores, melhor dizendo, de mais sucesso nesse tipo de processo, eu espero que tenha sido útil e, eventualmente, teremos novos vídeos, uma iniciativa da Escola de Contas, não só para aperfeiçoamento do servidor, mas também para ter esse momento onde a gente sai das tratativas frias dos altos, próprias dos altos mesmo e tem essa oportunidade de mostrar o trabalho do tribunal e tentar ser também produtivo, ser pedagógico, lembrando que os cursos da Escola de Contas são abertos aos servidores e estão sempre ocorrendo. A procura, por vezes, não é tão grande e a gente fica sempre tentando estimular. Alguns me conhecem, já ligam, mandam e-mails porque eu já administrei algumas aulas até mesmo em projeto itinerante e volto a me colocar aqui à disposição. Por hora, estamos todos em home office, nesse período onde o isolamento foi orientado pelas autoridades de saúde, mas o meu e-mail é o fabiovf fabiovf.tce.rj.gov.br Qualquer dúvida ou complementar, podem me procurar. Se eu não puder responder de imediato, farei assim que possível. Tenho sempre feito assim porque dou muito valor a esse canal de comunicação e acho que engrandece, enriquece a nossa relação para que nós tenhamos sempre o melhor trabalho possível e que seja produtivo para as duas instituições e, de preferência, sem impactar na vida do beneficiário que muitas vezes não dá causa às falhas detectadas. E tentamos preservar essa situação, porém, quando não é possível, também tentamos ter o máximo de boa vontade e caráter de cooperação para que a gente, então, consiga registrar esses artes que é, repito, e aqui encerro o que se espera, a via natural de um processo dessa natureza. Obrigado. 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 Obrigado.